. . . . . . . . . E aí Como é que estão no DJ? O motor é canso dos músculos Eles falaram que não vai agarrar Não vai agarrar uma coisa de DJ Não tá dando pra reclamar Ah então era isso que o logic Estava tomando Skype Se tiver fortuna Se não tiver fortuna você consegue reclamar E aí Ok Nada Eu tô novamente do lado Não Tô calmo Posso voltar meu foguinho pro vermelho Eu cansei dele azul Ah nice o ele Ah Vou jogar com outra textura que eu tenho Deixa eu ver Vamos clandestar aqui Se for muito ruim não atira Eu cansei Segura com a hipocrita, tudo bom, tudo bem não, ao contrário você como é que passa agora? já não é a mesma coisa? não tudo bom, tudo bem, tudo bem, tudo bom é diferente você pode perguntar pro cara aí, tudo bom, ele fala tudo bem, ele fala tudo bem, o cara tá tudo bom, é a mesma coisa não, ele pode responder tudo bem então, ele pode falar tudo dessa manhã nossa, aquela puta ele pode responder, tudo na raiz ai, que nem se a gente tiver câncer, que nem o ex- o predo